Amigos de Mangaratiba, nesses 30 anos de servidora pública e agora como vereadora, venho lutando pela pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Participei da criação da superintendência da pessoa com deficiência, criação do Conselho do Deficiente e do Fundo Deficiente, sempre pensando em criar políticas públicas que visem melhorar a vida dessa fatia da nossa população. Conto com o seu voto no dia 2 de outubro para poder continuar lutando pela pessoa com deficiência no município de Mangaratiba. Meu nome é Cecília Cabral, 13123.